Olá, a Trapoeraba peluda ou Sideracis fuscata é uma planta brasileira, ornamental, herbácea, que tem suas folhas muito decorativas e dispostas em forma de roseta. É uma planta que pode chegar até 30 centímetros de altura e é muito indicada para a gente terem vasos e ambientes internos com boa claridade. Ela pertence à mesma família das Tradescâncias e inclusive existe uma outra Tradescância que também tem o nome popular de Trapoeraba peluda. Ela realmente parece bem mais com as Tradescâncias do que as Sideracis, mas todas são da mesma família botânica. Isso porque suas flores são bem parecidas. Olha a flor dessa planta que estamos falando hoje. É muito parecida com as das Tradescâncias de uma forma geral. Tem três pétalas nesse tom lilás e muito decorativa. Inclusive, atraem borboletas. Mas o que mais chama a atenção dessas plantas são suas folhas, que no caso das Sideracis são largas, longas, com um verde intenso e uma nervura central bem demarcada com uma tonalidade meio verde prateada. E o interessante é que o verso das folhagens também tem uma tonalidade diferenciada, levemente avermelhada e ela é toda recoberta por pelos amarronzados. E é muito interessante poder observar isso bem de pertinho. Como as demais plantas desta família, essa planta também é muito fácil cultivo. Ela aprecia climas mais quentes e úmidos, podendo sobreviver muito bem em regiões tropicais e subtropicais. Só não vai aguentar geadas muito fortes, mas se você cultivá-la dentro do ambiente interno, pode ter essa planta. A luz ideal para ela é a meia-sombra ou sombra, aquele ambiente que é protegido do sol forte, mas que pode receber um pouquinho de sol no início da manhã ou no final da tarde. Sobre a rega, como ela gosta de ambiente mais úmido, é interessante deixar a terra úmida, mas sem deixar encharcar demais essa terra. E também não dá um intervalo muito grande entre as regas, não. Então você enfia o dedo da terra, percebe a umidade e regue sempre que perceber que está secando. Um cuidado em especial é não exagerar na rega, nas folhas. Sendo recoberta por pelos, essa água acumulada nos pelos pode apodrecer mais rapidamente a folha. E a gente não quer isso com nossas plantas, não é mesmo? Sobre a terra ou a mistura de plantio, a terra estercada ou aquela rica em matéria orgânica é a mais indicada. E a adubação equilibrada a cada três ou quatro meses vai favorecer desenvolvimento da tolceira, de novas folhas e da planta ficar muito ornamental. Sobre a poda, ela praticamente dispensa, mas a gente deve retirar sempre as folhas que estiverem amareladas amareladas ou secas desta planta. E a reprodução mais praticada nesta planta é a reprodução por divisão de tolceira. A gente deve tirar a planta toda da terra e dividir a tolceira na mão. Normalmente soltam as mudas muito fáceis. E o crescimento também é muito rápido. Agora sobre o uso paisagístico, já estou falando, que ela é indicada para ambientes internos com boa claridade. um vaso, às vezes compondo mais de uma planta no mesmo vaso. Mas também pode ser usada naquele jardim interno ou aquele jardim protegido do sol forte. Tanto em pequenos grupos, entre pedras, como fazendo a forração ou maciço desse jardim. Fica linda quando a gente tem o contraste de uma planta que tem a folha mais lisa ou num tom de verde diferenciado. E aí, gostou de conhecer a trapoeraba peluda? Já conhecia essa planta? Ficou com dúvida? Me pergunte, curta o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau.